Amigos da internet, tudo bem com vocês? Como é que está a vida? Aqui está o Gavião do Aterro, o amigo de vocês que procura trazer alegria para o povo brasileiro, para o povo do Rio de Janeiro, para o povo da internet, para o mundo inteiro, paulistas também. E, gente, mais um terceiro vlog que eu faço. Para dizer que daqui a duas semanas eu estou mais velho. 26 carnavais, meu aniversário está chegando. Eu gostaria de falar para vocês o seguinte, eu estou abrindo os meus medos, falando dos meus medos. Eu falei no primeiro vlog sobre o medo de sair na rua e as pessoas acharem que eu sou um maluco, que eu sou um retardado mental, que sou um desequilibrado mental, que um cara que só fica fantasiando coisas. Aliás, uma vez, uma moça chamada Paula Estrela falou isso e eu fui grosseiro com ela, deselegante. Mas aí depois ela me pediu desculpas. É o seguinte, gente. Eu tenho minhas brincais, eu procuro brincar com as pessoas sem ofender, sem machucar, sem magoar. Eu digo, eu... E quando eu estou triste, magoado, chateado, eu também não quero magoar as pessoas. Eu tenho andando assim, esse mês de setembro, agosto, setembro não foram meses legais. Foram meses duros para mim, tristes, eu chorei no caralho. Desculpa o palavrão, mas falei. Eu quero que esse mês seja o mês da alegria. Mas para isso eu preciso do apoio de vocês. Eu preciso dos meus amigos. Você que está me assistindo, se você é meu amigo e que me considera amigo, me considera este rapaz um amigo seu, apoie os vídeos, os fascistas vídeos do Gavião do Aterro. Continue apoiando o meu trabalho. Dinheiro eu não tenho. Eu não sou aquele cara lá do... que faz um programa domingo à noite, que participa de um programa domingo à noite e está brigando com o outro para ver quem é mais engraçado, quem é mais, podemos dizer, especial. Mas só que é uma briga de vaidades. Dois homens brigando por vaidade no programa domingo à noite. Eu não vou citar o nome do programa, mas eu acho uma grande idiotice, uma grande imbecilidade de dois manés fazendo aquela palhaçada. Eu acho uma palhaçada dois homens ficarem brigando beijando a mulher do outro, beijando o outro para ficar sacaneando. Eu acho isso ridículo. Mas eu tive que falar. Eu tenho que ser sincero, gente. Eu não vou ficar mascarando, enganando ninguém. Eu sou assim. Eu sou um cara humilde, um cara que trabalha, respeita as pessoas, procura sempre fazer o certo. Faz o certo sempre. O errado, se acontece, é por acidente. Porque todos erramos. Eu sei. Eu tenho meus defeitos, mas também tenho minhas qualidades. O meu aniversário está chegando. Daqui a duas semanas. Pode ser comemorando com os meus amigos ou sozinho. Dentro do bunker que eu estou morando. Isso depende de vocês. Não tem o programa Você Decide? Então, é você, internauta, que vai decidir. Não estou fazendo chantagem emocional. Eu apenas estou dizendo. Que a amizade de vocês é importante. Porque sozinho ninguém consegue nada. E por isso eu preciso do apoio de vocês. Da amizade de vocês para que tudo dê certo. Meus queridos, essa é a primeira parte do vlog. Eu vou fazer um break. Daqui a pouco tem a segunda parte. Quanto mais sobre o meu aniversário. Voltamos depois do break. Voltamos depois do break. Voltamos depois do break.